Eu sabia que a queda era grande para pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhas E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Gostar o nosso amor no Einstein Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tempo pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe E olha que você sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei O tanto que eu tentei Aí, alícia Alícia